Posso chamar a Rayana aí, Sudani? Pode. Então bora lá, vamos ver a Rayana. Vamos lá, solta a vinheta. Nas compras com Stefânia. Oferecimento Ferreira Supermercados. Economia com qualidade. Tá aí Rayana, vai fazer as compras comigo hoje e eu não tô aí por quê. Posso saber, mas me diga aí as promoções que você vai trazer pra mim hoje, por favor. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que tá aí em casa. Vou trazer aqui algumas ofertas que o Ferreira tem nesse dia, né, hoje. E quem vai falar mais sobre isso é a Anara Juliana, que ela é... Juliane Anara, aliás, perdão. Que ela é daqui do Ferreira Supermercado, aqui do Lorival Parente, que ela vai dar as ofertas aqui que a gente tem hoje pra vocês. Bom dia, Ana Juliana. Bom dia, isso mesmo. Hoje é terça-feira, a gente tá cheio de ofertas no setor do açougue. A gente tem carne na rola bovina, que tá R$ 16,98. Tem linguiça, aurora, suína, pra churrasco, tá R$ 15,98. Tem também galinha congelada, que tá R$ 6,98 o quilo. Venham participar da nossa oferta. No hortifruti, a perda de carnes, frangos, legumes e também aquela variedade imensa que o Ferreira tem pra vocês. Eu volto com você no estúdio. Deu um tiltzinho aí, mas ó, não tem problema não. Na próxima compra com a Estefânia, a gente vai levar um dos nossos convidados, a gente vai fazer compras e trazer dicas maravilhosas pra vocês. E claro, trazendo o melhor preço que o Ferreira sempre te oferece, viu gente? Então, você não vai perder. E se você quer participar também aí nas compras com a Estefânia, manda mensagem no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, tá?